MÚSICA 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 Se inscreva no canal Salve rapaziada Apaixonadas por Miniaturas de Carros Eu sou o Leandro E vocês estão No canal Minis.Cars Rapaziada Primeiramente Do vídeo anterior que eu fiz A respeito Da situação Que nós passamos na vida E muitas vezes a gente fica um pouco Tristes Meio Para baixo Eu esqueci também de agradecer Uma pessoa fundamental Do nosso canal Que é o Eric Da cidade de Amparo Obrigado por toda a sua dedicação Carinho aí pelo nosso canal E principalmente pelo Quadro Coleções Assim como o Cássio também E falar a respeito desse quadro Logo depois do outro vídeo que eu gravei Pessoal, para vocês verem como são Eu creio que o Carlos Maurício Nem assistiu aquele vídeo Quando ele comentou comigo Mas ele mandou uma mensagem para mim No direct No Facebook Falando o sumiço dele E do nosso quadro Coleções Porque quem conhece Realmente o Eric gosta bastante Do Carlos Maurício E eu também Eu creio como vocês Rapidamente Tá pessoal Falando sobre isso Ele me avisou Para eu falar com vocês Aqui do canal Pedindo Desculpa Para vocês Pelo sumiço dele Mas ele tá passando Uma situação muito difícil Galera Com a esposa dele A qual tá com um quadro De saúde complicado Passou por uma cirurgia E ele veio falar comigo Para mim dar um toque Para vocês Devido a esse sumiço dele E ele tá bem triste Com as situações Que ele tem passado Nesse quadro De saúde Enfim Da esposa dele E por essa situação Ele não tá desanimado Não tá nem querendo Gravar mais vídeo E eu vou aproveitar Esse espaço aqui Pra gente tá orando Por ele E pedir oração Pra vocês aí Vamos tá orando Pela vida Do Carlos Maurício Do estado do Rio de Janeiro Que Deus abençoe A vida dele A esposa dele A família dele E que melhore Se Deus quiser Ela vai ser curada E ele ainda vai Mandar um vídeo Pra nós Alegre Feliz Mostrando as miniaturas Miniaturas Como ele sempre fez E enfim Conversando com vocês Falando aí Que tudo ocorreu bem Se Deus quiser A gente vai ter Uma notícia Dessa boa ainda Então que nós Possamos estar Apresentando aí A vida da esposa dele Da família dele Em orações Tá bom? Bora lá Ver essas belas miniaturas Já tem vídeo Delas no canal Rapaziada Então não vou Entrar em detalhes Assim historicamente Delas Mas vai estar mostrando Pra vocês E olha só O visual Que legal Eu não lembro Eu não tive tempo Até de pesquisar Mas eu creio Que isso daqui É da década de 70 E essa daqui Já é dos anos 90 Final de 80 e 90 Então a gente vê Bem a diferença Delas E cada uma Tem o seu charme É igual aqui Na época Os limpadores De para-brisa Eram todos Do mesmo lado Cromado Aqui já é preto Se eu não me engano Também continua Do mesmo lado Deixa eu dar uma olhadinha Aqui É Aparentemente Aqui parece ser Do mesmo lado E é um charme Essas miniaturas São da escala 1x18 E essa daqui Nossa Ela está perfeita Dependendo da onde Você tirar a foto Você não fala Que é uma miniatura Você vai falar Que é um carro real Muito bem feita Essa daqui Já Eu não sei a marca Não lembro a marca Mas a gente vai estar Olhando aqui atrás Eu não lembro se é mais Então eu não lembro Qual marca que é Vamos dar uma olhadinha Aqui Se tem algum detalhe Da marca dela Atrás Até o ano também Mas ela já não é Ela já não aparenta Tanto realismo Igual essa Ela também tem Realismo Mas perto Dessa daqui Essa aqui Tem muito mais glamour Mais detalhes É um pouquinho Melhor De realismo Vamos colocar assim Bora lá Deixa eu pegar Ela aqui pra vocês Olha só Ela abre As portas Essa aqui é um modelo A galera fala Que quando é duas portas É cupê Deixa eu afastar Um pouquinho A outra aqui Elas são pesadas Tá rapaziada Ó Quem não lembra Da época da anteninha Eita anteninha Pena que não levanta Isso é legal Se levantasse Olha só Ela é uma 350 É isso Deixa eu ver pelo vídeo Aqui Eu acho que eu vejo melhor SL Olha só Quem manjar Aí das siglas Talvez seja Uma de luxo Ou uma intermediária Mas falta um pouquinho De requinte Aqui É bem simples A outra Já é muito mais detalhada Vocês vão ver Esse vídeo É mais uma comparação De uma pra outra E claro Essa daqui É muito mais barata Galera É metade do preço Dessa daqui Então Por isso Que A galera Tira mesmo O O que puder Pra fazer de economia Igual os carros De verdade Faz Pra tornar a miniatura Mais barata Mas mesmo assim É o que eu falei Ela tem o seu charme Não vai deixar De ter o seu charme Deixa eu ver Ela empurra Um pouquinho o banco Coisa pouca Não dá pra forçar Muito Não é só uma estraga Mas olha os detalhes Bem legal Automático Opa Desculpa aí Rapaziada Bati aí Na câmera Olha o capuzão Aberto Ela abre pouco O capuzão É Ela abre pouco Não abre muito não Mas olha a grade vazada Que legal isso Isso aqui é um capricho Bem bacana Né rapaziada Dei uma limpada Nela Mas mesmo assim Ficou 100% Na correria Pra gravar o vídeo Pra vocês Mas bem legal Né Os farolzinhos de milha Um charme Da época Né Bem legal Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Parte de baixo É Sunstar Acho que é isso A marca Sunstar Não sei direito A pronúncia Tá rapaziada Acho que é isso Sunstar Vamos ver Vamos ver aqui Mercedes Bem Medir China Escalam Por 18 Ela não fala O ano Mas olha Ela tem Umas bolinhas Como se fosse uma Suspensão Aí As rodas As rodas De Eu ia falar De plástico Não é De plástico As rodas São de Borracha Giram Volantes Terça Escalam 1x18 Elas são muito Completas Rapaziada Bem completa Mesmo Deixa eu correr Aqui que o vídeo Já Tá se alongando Olha essa aqui Que beleza Os detalhes Tem um vídeo Aí no canal Eu não vou Entrar tanto Em detalhes Assim Mas olha E é grande Rapaziada Meu pai É grande Essa miniatura Aqui Pra gente Quebrar qualquer Detalhinho Dela É facinho Mas é muito Bonita Olha isso Muito Muito Bonita Mesmo Também Tem Umas molinhas Como se fosse Um amortecedor Uma suspensão Olha que legal Não tem Um charme Vamos olhar Aqui pra vocês Verem a diferença Que eu falei Olha só Tá vendo Encarpetado Não sei como Vai sair No vídeo Mas olha Tudo em carpete Rapaziada Olha os detalhes Que bacana Infelizmente Não dá pra ver Um step Aqui embaixo Não tem Mas já é Bem melhor O acabamento Dela Bem mais realista Ela é uma Deixa eu tirar Essa luz Aqui Que atrapalha Uma 560 Uma SEL Olha só Que legal Outra é SE Memória Tá ruim Galera Não é Uma SL Uma SL E essa daqui É uma SEL Olha só Que legal É fantástico É fantástico Né galera Fala a verdade Olha só Olha a parte Debaixo Essa aqui Ela abre As quatro Portas Eu não gosto Muito de Ficar mexendo Assim galera Isso aqui Pra quebrar É muito fácil Pera aí Deixa eu ver Se eu consigo Não vou abrir Todas Tá Mas já dá Pra ter noção Aí que Ela abre As quatro Olha só Não galera Olha o acabamento Diz Não é à toa Que ela custou O dobro Ah não De onde você Comprou Essas miniaturas Galera Já faz Quase dois anos Isso aqui Mas foi No mercado Livre Tá Mercado Livre Olha só Que bacana Não sei se pega Aqui ó Tem até extintor De incêndio Debaixo do banco Olha lá É uma miniatura Espetacular Olha os detalhes Ali imitando Madeira Né Sensacional Ó Muito Muito Ela só não abre Teto solar Teto solar Ela não abre Tá rapaziada É uma pena Podia Abrir o teto solar Deixa eu ver Como é que eu abro O motor Aqui Assim Tranquilo Aqui ó É pesada Rapaziada Mas vamos lá Vamos lá A gente consegue Deixa eu Colocar a mala No isso aqui Olha que legal Né Ela é bem Acabada Bem feita Mesmo Poderia Poderia Ter uns detalhes Mais Ricos Igual Abrir o teto E outras coisinhas Aí Mas já é uma bela Miniatura É isso aí Rapaziada Deixa eu desligar Essa lâmpada Aqui que atrapalha Bonitas Né Cada uma tem O seu charme Ah a gente não viu A parte de baixo Dela Vamos ver a parte De baixo Se fala alguma Coisa aqui Ai Pera aí Rapaziada Que é pesado Isso aqui Não Só a Mercedes Ben 560 SEL Escalando por 18 E é uma outra Marca Aqui Mas olha como É bem mais Trabalhada Né Olha Olha isso Muito bem feita Né Bem feita Mesmo É isso aí Meus queridos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Ficam todos com Deus Tchau Tchau Fui Tchau Tchau